Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o download da imagem do CD de instalação da distribuição Debian. Eu vou buscar aqui, Debian, e logo no início você já encontra o site oficial da distribuição, Debian.org. E aqui nós usaremos essa opção que fica em Obtendo Debian, Imagens de CD, USB, ISO. Basta clicar aqui. Nós utilizaremos na demonstração uma imagem de um CD do Debian, CD de instalação. E tem aqui, Baixar as Imagens de CD e DVD usando HTTP ou FTP. Então, basta clicar aqui. Temos aqui a opção Imagens Oficiais de CD e DVD da distribuição estável, ou seja, o Debian Stable. E clicando aqui, temos aqui na opção CD. Usaremos a opção CD ao invés de DVD para ser uma opção reduzida, para fazer o download mais rápido. e porque essa será a versão que tem tudo o que nós precisamos para essas demonstrações iniciais, pelo menos. Então, tem aqui a opção I386. Você pode usar ou o MD64 ou o I386. E aqui, pode rolar direto para baixo. Essa versão aqui, Debian 9.2.1. E eu vou baixar essa opção XFCE. Então, já está fazendo o download aqui. E eu vou dar continuidade. Após o término do download, eu vou dar continuidade fazendo a instalação em uma máquina virtual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.